Fala guitarristas e não guitarristas, eu sou o Daniel Alves, hoje eu vou fazer o abertura de culto ao vivo na minha igreja Tô com um suporte diferente, então se você ver a diferença aí é porque eu tô com um suporte novo Vou fazer um vídeo sobre ele, então fica esperto aí no canal, já se inscreve, deixa seu like e coloca um comentário Tua voz indicada, me desvazem de mim, me desvazem de mim Tua voz indicada, eu sou o Daniel Alves, hoje eu vou fazer o abertura de culto ao vivo Tua voz indicada, eu sou o Daniel Alves, hoje eu vou fazer o abertura de culto ao vivo Tua voz indicada, eu sou o Daniel Alves, hoje eu vou fazer o abertura de culto ao vivo Amém. 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 É complicado. Amém. sabe, sempre tá na descrição, tem 3 vídeos lá eu acho, né? 1 Passando os Recados e 2 de abertura, né? Então eu vou colocar lá o link novo dele, o canal e tudo mais, ele tá com 40 e poucos inscritos, né? 47 eu acho quer bater 50, o nosso já estamos com 100, quero bater 1000 inscritos esse ano e é isso aí, tamo junto se inscreve no canal, deixa seu like se inscreve no dele também e esse domingo agora não vai ter abertura, porque eu vou viajar, vai ter um vídeo de venda da viagem, esse vídeo vai sair no sábado e vai ter um vídeo da viagem e na terça-feira já sai o vídeo da viagem demorou? Então é isso aí, vamos, a gente volta na terça aí, tamo junto até mais